Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, já comenta aqui, diz pra mim qual foi o melhor dia do The Voice Brasil em lá, na terça-feira ou hoje quinta-feira? Galera, eu confesso que eu gostei mais da terça-feira e vocês comentam aqui, já deixe seu like e se inscreve no canal Notícias do The Voice Brasil, famosa aqui no canal Hot Notícias. Pessoal, é o seguinte, vamos destacar aqui pra vocês as quatro melhores apresentações das audições às cegas do The Voice Brasil de hoje, ok galera? E vocês comentem aqui também qual foi o seu preferido, seu cantor ou cantora preferido e se vocês concordam ou não aqui com o que o canal tá colocando, tá certo? Hoje, dia 1º de agosto, tivemos mais uma noite de audições às cegas na 8ª temporada do The Voice Brasil 2019. Dentre as 10 apresentações, destacamos aqui as quatro melhores da noite, que foram elas. Quarto, o William Kessley, de 26 anos, entrou no palco ao som de, pra você acreditar de ferrugem, todos viraram pra ele, é isso mesmo, o rapaz entrou para o time de Isa. Em terceiro lugar, ficou a Lara Alanis, paulista de 18 anos, impressionou os técnicos cantando Crazy in Love, hit de Beyoncé, claro. Ela conseguiu que todos os técnicos virassem e escolheram entrar para o time de Isa. Já na segunda colocação, destacamos aqui, nascida no Japão, Karol Naemi, já venceu o campeonato internacional de karaokê. Ela cantou a música It's a Man's World. Karol chamou a atenção com a sua potência vocal. Ela escolheu o time de Ivete Sangalo. E em primeiríssimo lugar, destacamos aqui, vocês concordem ou não, comenta aqui, a Baiana Edjen Brandão, de 21 anos, o vozeirão ao som de, who's moving you, da banda The Jackson's Five. A participante conseguiu que todos os técnicos virassem. Ela levou todos à loucura e escolheu o time de Isa. É isso aí, galera. São os quatro destaques dessa segunda noite aí do The Voice Brasil 2019. E vocês já comentem aqui qual desses artistas aí que tivemos no palco, desses cantores, né? A maioria amadores, outros já meio que profissionais. Vocês gostaram? Comenta aqui se vocês concordam ou não com a seleção que colocamos.